Salve aí galerinha, beleza meus amigos? Estamos aqui agora para mais uma gravação desse jogo Bacana aí, Gran Turismo Esporte, show galera! É uma verdadeira simulação de corrida aí, como se fosse real As pistas são verdadeiras, elas existem de verdade, beleza galera? E a sensação aí de dirigir é como se estivesse na pista realmente Beleza? Vamos aí correr nessa pista aí chamada Special Stage Route 10, beleza galera? Nos Estados Unidos Essa pista aqui, ela é uma das mais bonitas aí do jogo, né? Uma das mais bonitas aí que existe no mundo realista Beleza? E uma das mais fáceis também galera, é uma pista que contém mais retas do que curva E dá para fazer de boa se a gente tiver um carro bom, beleza? Vamos correr aí com esse Bugatti, o Eron 16.4 Um carraço, vou largar na nona posição, beleza? Vamos lá, quem não se inscreveu no canal ainda, dá aquela fortalecida Se inscreve aí, dá um like no vídeo, bora fortalecer para ajudar, show galera! Vamos lá iniciar essa corrida Show de bola galera! O nome está ali, estou largando na nona posição, carro bom Vamos ganhar fácil essa corrida Tem outros veículos iguais aí, como podemos observar, já estou em segundo Já estou em primeiro, não estou jogando no modo fácil, estou no médio Porém o veículo é muito bom Agora se eu tiver qualquer erro aqui, certamente todos eles me passam, beleza galera? Então a gente tem que seguir aí, corretamente aí na pista Estão todos lá atrás O tempo aí está fechado Uma piscadinha de farol para cumprimentar meus amigos A se inscreverem no canal Um avião passando em cima, beleza? Tem um aeroporto do lado da pista E esse avião está pousando ali galera Lembrando aí que essa pista aqui, ela existe de verdade E ela fica nos Estados Unidos Beleza pura galera Tem um porto aqui também, ó Vemos barcos ali cheios de containers Estou em primeiro colocado Mas se vocês olharem no mapa Estão todos colados aí, ó Um errozinho aqui Passa todo mundo 429 quilômetros por hora De sétima marcha Vamos dar apenas uma volta nessa pista, beleza galera? Com o intuito aqui da gente conhecer a pista Para quem nunca jogou E quer jogar esse jogo Fica ligado aí Que você vai conhecer essa pista aí Beleza? Essa é a nossa intenção aqui Por isso vamos dar somente uma volta Para não ficar saturado aí o ritmo Olha como a pista é linda galera O avião ali, ó Não sei se foi o que... Esse aí parece que está preparando para decolar Essa foi a impressão que eu tive A pista fica do lado do aeroporto aí, ó Paisagem linda, perfeita Estão todo mundo lá atrás Mais um erro aqui já era Mas a pista é bem facinha, beleza galera? É só manter aí o carro reto E bora para frente Dificilmente você perde numa pista dessa A não ser que tiver um veículo bem fraquinho, né? Aí não tem jeito Bandeirinha do Brasil Beleza? Estamos aí em primeiro colocado Já estamos no meio da volta Tem três minutos Que a gente está correndo aí, galera Esse é o Bugatti O Ero Carrão Podemos ver aí o veículo por dentro Deixa eu colocar aqui Esse é o nosso painel do veículo Beleza? Podemos ver aí que é um carrão O relógio ali está cravado em 6.500 giro Beleza? Velocidade máxima de 428 km por hora É uma curva tranquila de fazer É só manter a estabilidade aqui no controle Para a gente não derrapar Vamos ganhar tranquila essa corrida aí Beleza, galera? É isso aí 4 minutos e 25 segundos até agora Vamos encerrar a corrida com 4 minutos e 28 segundos E 6 centésimos Beleza, galera? Em primeiro colocado Vencemos a corrida Está aí a minha pontuação Prêmio em dinheiro Beleza? Show de bola Espero que vocês gostem, meus amigos Dá aquele like no vídeo E fortaleça se inscrevendo aqui no canal Show, galera! Muito obrigado aí pela atenção de vocês Forte abraço E até o próximo vídeo, galera! Fui! 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 Fui!